Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia no mar Olhar teus olhos e promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar E sentir teu cheiro de roupa limpa Já esquecer os meus seios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase pra gerar Que te faça sentir alegria Está vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você se tirar Vem dizendo que eu sou o sol da sua história Ouvindo você se tirar E eu faço tudo errado sempre Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que te faça sentir alegria Hoje eu preciso ouvir qualquer coisa Hoje eu preciso ouvir qualquer coisa Hoje eu preciso tomar um café Com qualquer sorrir Com qualquer sorrir Com qualquer sorrir Hoje só Tua presença vai me deixar feliz Só hoje